Entenda, acabou É que suas coisas vão embora Nossa relação acaba aqui A perdoar só quero evitar Que você um dia bata em mim Hoje você levanta a mão E hesita em mim bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenido que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero Ser mais uma desse mundo Que apanha do seu companheiro E fica refém desse medo profundo Hoje você levanta a mão E hesita em mim bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenido que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero Ser mais uma desse mundo Que apanha do seu companheiro E fica refém desse medo profundo Mourinho, apoia a dor Minha galera de Fira Minha galera de Monsanto Oh, Camilho Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Vou beijando esse corpo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Quando cê não volta Eu vou largar das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse corpo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risco a faca Quando cê não volta Eu vou largar das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Cor었어 Tô tentando apagar a moça Tive no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho antecipar Apogando a saudade no querosene Tô beijando dois copos, abraçando as garrafas Solidão é companheira, desde risco a paga Quando cê não volta, eu vou largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando dois copos, abraçando as garrafas Solidão é companheira, desde risco a paga Quando cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Tentando apagar, vou colocar as iluminas GT divulgações, F cavaco gravações Salvador, toca menino Oi meu queridão, toca menino Olhando o teto e pensando Eu fico imaginando onde você está O copo de uísque com gelo, eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo sem encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá E com a tala dessa faculdade eu tô com vontade E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer o nananá e nananá No seu ouvido eu vou cochichar Como é que eu faço o nananá e nananá E só mais um pedido vem me encontrar Que a gente faz o nananá e nananá No seu ouvido eu vou cochichar Como é que eu faço o nananá e nananá Até de madrugada Olhando o teto e pensando Eu fico imaginando onde você está O copo de uísque com gelo, eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo sem encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá E com a tala dessa faculdade eu tô com vontade E só mais um pedido vem me encontrar Que a gente faz o nananá e nananá No seu ouvido eu vou cochichar Como é que eu faço o nananá e nananá E só mais um pedido vem me encontrar Que a gente faz o nananá e nananá No seu ouvido eu vou cochichar Como é que eu faço o nananá e nananá Até de madrugada Música Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde na minha paixão Sempre a voar pensamento distante E eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Se vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que o seu amor por mim acabou E o seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Com medo de contar Que o seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Da rua nessa perto, distante Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que o seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Com medo de contar Que o seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Vou morar num bar Vou morrer bebendo Cada dia que passa Aumento meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só fico a saudade Meu coração Sou Rodilson Cedras Difícil ficar sem você Muitas horas pra poder te ver Os minutos demoram pra passar Aumenta mais o meu sofrer E eu sei que é difícil E esquecer quem a gente ama Tento te arrancar do peito Mas não tem jeito O jeito é tomar cana Vou morar num bar Vou morrer bebendo Cada dia que passa Aumento meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só fico a saudade Vou morar num bar Vou morrer bebendo Cada dia que passa Aumento meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só fico a saudade Meu coração Faredão Natibel Toca menino Minha galera De Itabaiana E eu sei que é difícil Esquecer quem a gente ama Tento te arrancar Tento te arrancar do peito Mas não tem jeito O jeito é tomar cana Vou morar num bar Vou morrer bebendo Cada dia que passa Aumento meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só fico a saudade Só fico a saudade Meu coração Estranho Quiosque Maria Vinha Matheus Sushiva No conjunto João Alves Magnífico Lanches Estranho Você me veja em minha cor Estranha O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender E onde eu desconheci você E onde eu desconheci você E deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com a gente Quem cala com a gente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela ruas Separados Nem parecemos namorados A aliança A aliança virou impedindo o dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que estou levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me veja em minha boca Estranho O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me veja em minha boca Estranho O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender E onde eu desconheci você Opa minha galera de União dos Romares Já primeiro estaremos aí fazendo essa festa linda pra vocês O caloncinho E deixa eu te falar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com sete A minha mão já não tá mais na sua, a gente anda pelas ruas Separados, nem parecemos namorar A aliança virou enfeite no dedo, a nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que estou levando um simples passageiro Que estranho, você me beija em minha boca Que estranha, o teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto, não consegue me perder Que estranho, você me beija em minha boca Que estranha, o teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto, não consegue me perder Onde eu desconheci você E a galera de sede de São João, o próprio ar Oi meu gordinho Alô minha galera do desterro do Altalem Alô Luan, volta pra mim, vai Não adianta ligar, não adianta chorar Você pisou na bola e a fila vai andar Não adianta ligar, não adianta chorar Vou atrás de outro amor que queira me amar Acabou, não adianta tenta, você não vai melhorar Empurrar com a barriga, a gente sabe que não tá Foi você quem vacilou, acabou com o nosso amor Agora vem aqui me implorar Tava tudo bem, tava tudo zen Você que começou de tudo a desconfiar Não deu valor ao nosso amor Agora vem aqui se humilhar Complicado demais, gosta de alguém assim Foi você quem errou, o nosso amor chegou ao fim Não adianta ligar, não adianta chorar Você pisou na bola e a fila vai andar Não adianta ligar, não adianta chorar Com a trá de outro amor que queira me amar Não adianta ligar, não adianta chorar Você pisou na bola e a fila vai andar Não adianta ligar, não adianta chorar Com a trá de outro amor que queira me amar Com a trá de outro amor que queira me amar Com a trá de outro amor que queira me amar Com a trá de outro amor que queira me amar Não adianta ligar, não adianta chorar Vou atrás de outro amor que queira me amar Não adianta ligar, não adianta chorar Você pisou na bola e a filha vai andar Não adianta ligar, não adianta chorar Vou atrás de outro amor que queira me amar Quero sentir de novo o calor do teu corpo Cola do do meu Aquele beijo safado que me amou Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Doce cabana, tchú, tchú Ficou envenenado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não me quer mais vem me ver Eu vou beber pra não chorar Você chora bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Estou sofrendo por ela Alguém que colocou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Você chora bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Estou sofrendo por ela Alguém que colocou outro no meu lugar Claudio Gravações Quero sentir de novo o calor do teu corpo Estou colado no meu lugar Aquele beijo safado que um dia me deu Estou com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Doce cabana, tchú, tchú Ficou envenenado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não me quer mais vem me ver Eu vou beber pra não chorar Você chora bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Estou sofrendo por ela Alguém que colocou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Você chora bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Estou sofrendo por ela Alguém que colocou outro no meu lugar Maiores cedês, eu pago recordes Batata cedês de Alagoas Alain cedê Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver teu retrato lindo Na parede É tanta saudade que no peito invade o amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde? Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco Eu sou completamente louco por você Não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu sou muito louco mas E é o meu alcool E é o meu alcool Meu técnico estourado Jono Hilton, meu parceiro Caio Augustus, toca-me E na viola ele, toca Henrique Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente A te procurar, prometo te dar amor eternamente Quero te falar, que eu já me decidi Com você, vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Iê, iê, meu amor Oh, Cadegão, toca menino Meu cabeleireiro estourado Então é você O novo namorado dela Então é você Quem diz quem vai casar com ela Muito prazer em te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Vê se compreende É coisas da gente É coisas da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi seus sonhos pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima estou torcendo por você Muito prazer em te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Vê se compreende É coisas da gente É coisas da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi seus sonhos pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima estou torcendo por você Meu padrinho Jones Estúdio Evans Oca menino Sergipe Fé Oca do Ancino Relaxa você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nossa casa é sério Entrega logo o teu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nossa casa é sério Entrega logo o teu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Você tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá vindo Já tô chamando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o ar apagou a luz Eu te agarrei Novinha, pode vá Eu te beijei Novinha, pode vá Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Eu te beijei Novinha Pode vá Te conquistei Novinha 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 Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nossa casa é sério E me entrega logo o teu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nossa casa é sério Me entrega logo o teu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá frio Já tô chapando Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o ar apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode vá Eu te beijei Novinha Pode vá Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Eu te agarrei Novinha Pode vá Eu te beijei Novinha Pode vá Te conquistei Novinha 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 É a galera do parque dos faróis Do conjunto Jardim Guajará Você anda estranha demais Poxa vida não dá pra entender Tá mudado seu jeito Não encontro jeito de ficar em paz com você Vem me deixa falando sozinho Já notei sua respiração Quando digo te amo Respira bem fundo E não demonstra muita emoção Meu Deus o que eu fiz pra me tratar desse jeito Sua frieza de congelar coração Percebi que você tá partindo pra outro caminho Boa história em busca de uma traição Eu não ligo e fica sozinho Tanto menos de recomeçar Mas a gente convive e se apega Espera pra sempre o amor durar Ninguém te quer rai ou não Mas tudo que eu vou te falar Traição não é erro, é uma escolha Eu não ligo e fica sozinho Tanto menos de recomeçar Mas a gente convive e se apega Espera pra sempre o amor durar Ninguém te quer rai ou não Mas tudo que eu vou te falar Traição não é erro, é uma escolha Traição não é erro, é uma escolha O Wilson CD, redão... Faredão bebê do grau, faredão do pitinho, faredão do coro, menino Me virava aí aqui, vou ficar menino Você anda estranha demais, hoje a vida não dá pra entender Tá mudado seu jeito, não encontro jeito de ficar em paz com você E esteja falando sozinho, eu notei sua respiração Quando eu digo te amo, respira bem fundo e não demonstra muita emoção Meu Deus, o que eu fiz pra me tratar desse jeito? Sua frieza de congelar o coração Percebi que você tá partindo pra outro caminho Uma história em busca de uma traição Eu não ligo e fica sozinho, muito menos sem recomeçar A gente convive, se apega, espera pra sempre o amor durar E de guerra eu amo, assunto que eu vou te falar Traição não é erro, é uma escolha Eu não ligo e fica sozinho, muito menos sem recomeçar A gente convive, se apega, espera pra sempre o amor durar E de guerra eu amo, assunto que eu vou te falar Traição não é erro, é uma escolha Traição não é erro, é uma escolha Fabrício C3 de Carina, Jonas Dolode, Natan, Julek, Toro e Rota, menino Adelbrando gravações, Marcos Branco Júnior Lima, o moral de Itabaiana E qual a gente perdoou e você colocou outro no meu lugar Achou que estava me traindo e não falou com medo de me machucar Fez pior, passou com outro cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo na mesa de um bar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer, só pé pecar de pé Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer, só pé pecar de pé Paredão puro luxo, paredinha malvada Paredão escúmido, tô caminhando Romilson Cedrez E qual a gente perdoou e você colocou outro no meu lugar Achou que estava me traindo e não falou com medo de me machucar Fez pior, passou com outro cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo na mesa de um bar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer, só pé pecar de pé Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer, só pé pecar de pé Gordinho do açougue Como ele está demais Olha esse homem, sou eu, amor Olha esse céu, esse lindo luar em nós Olha esse homem que quer mudar Não deixo você me deixar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui bobo Sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que eu sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Minhas becas estouradas Davi, Michele, roca menina Olha esse mar Como ele está de paz Olha esse homem, sou eu, amor Olha esse céu, esse lindo luar em nós Olha esse homem que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui bobo Sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que eu sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Maredão de tsunami rosa Maredão em ciberg Toca menino luazinho Maredão em ciberg 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 Maredão em ciberg